Shalom, shalom, boa tarde. Seja bem-vindo à tarde da bênção. Hoje o Senhor preparou esse dia para nós nos alegrarmos nele. Paizinho, nós consagramos a Ti esse momento. Pai, nós Te apresentamos, Pai, as nossas vidas. O Senhor vem ministrar os nossos corações através do louvor, através das palavras que serão ministradas deste altar. Paizinho, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para que nós venhamos Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Para Ele são todas as coisas. Para Ele é o nosso louvor, a nossa adoração nesta tarde maravilhosa e solarada. Temos certeza que hoje vamos receber a nossa bênção. Você que está aí na TV e receba o nosso louvor, Senhor. Nesta tarde, Pai. Aleluia. Tu és digno, Senhor. Aleluia. Aleluia. Somos filhos de Deus em uma só voz, cantamos a esperança. Muralhas tentam nos separar, mas nada pode parar o poder do nosso Deus. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão vir a pó. Elas caíram. Cantamos bom. Tu és bom. Tu és bom. Que os céus se encham com o nosso louvor. Cantamos bom. Tu és bom. Que todos saibam que Tu és Senhor com Deus. Aleluia. Tu és digno, Senhor. Amém. Recebe o nosso louvor nesta tarde. Expulsamos as trevas, deixamos o amor brilhar. Tu vais à nossa frente. E todas as muralhas vão se dissipar, elas ruirão. Cantamos bom. Tu és bom. Que os céus se encham com o nosso louvor. Cantamos bom. Tu és bom. Que todos saibam que Tu és Senhor. Cantamos bom. Cantamos bom. Tu és bom. Que os céus se encham com o nosso louvor. Cantamos bom. Tu és bom. Que todos saibam que Tu és Senhor com Deus. Muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Você pode declarar nesta tarde. Que as muralhas irão cair. Todo o mestilho. Tudo aquilo que não é. Muralhas vão cair. A vontade do Senhor possa cair por terra nesta tarde. Eu creio Deus. Muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Muralhas vão cair Nós queremos Deus Nós queremos Deus Já caiu em nome de Jesus Cantamos bom, Tu és bom Que os céus se encham com nosso louvor Cantamos bom, Tu és bom Que todos saibam que Tu é o Senhor Cantamos bom, Tu és bom Que os céus se encham com nosso louvor Cantamos bom, Tu és bom Que todos saibam que Tu és Senhor Aleluia Ele é bom e Sua misericórdia, Sua benignidade dura para todo sempre Eu não sei qual foi a maneira que você entrou aqui nessa tarde Eu não sei qual é a bênção Eu não sei qual é o milagre Qual é, não sei Eu não sei, nem quero saber Porque o Deus do milagre Já se faz presente em casa Então se você precisa de uma bênção Eu preciso de uma bênção até dia 15 Eu já até falei para Deus, Deus até dia 15 Senhor que saia aquele edital Porque eu preciso E aí eu falando com o Jate Ô Jate, vamos cantar aquela música da minha bênção Da Cassiane Porque é a cara da tarde da bênção E aí a gente vai adorar com vocês Eu quero que você adore comigo Já na nova luz do dia arraiar Lá estava a cena que me impressionou Um anjo preso a Jacó Que por sua bênção lutou Jamais desistiu Não largava o anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem sua bênção Nas mãos De tanto Ele insistir O anjo lhe tocou E abençoado Ele foi Preciso de uma bênção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Oh, papai Oh, papai Oh, papai Aleluia Não posso mais ficar sem Ti Sem Ti Nada vai impedir A unção de Deus sou Outra vez Preciso de uma bênção Preciso de uma bênção Preciso de uma bênção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Se você não se precisa, levante as tuas mãos e comece a adorar a Ele Adore, adore Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Oh, Espírito Santo Espírito Santo Tu sabes, Tu conhece, Deus Tu conhece, Tu conhece, Tu sabes, Deus O mais profundo, o mais profundo, o mais profundo, Deus Oh Val anjo, Ele muito insistiu Não saía dali Sem sua bênção, nas mãos De tanto Ele Aconteceu já sim O anjo lhe tocou E abençoado, Ele foi Sem sua bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me torna, Deus 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 Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir Nada vai impedir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Preciso de uma bênção, não vou desistir Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me torna, eu só saio mais Eu não posso, Deus Eu não posso, Deus Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim A unção de Deus sobre mim Oh, Espírito Santo de Deus Aleluia, 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 aleluia A uma glória, a uma graça Há uma unção, há uma cura, há um milagre Nesta tarde eu tenho certeza Que você que veio buscar o teu milagre A tua cura Ele não falha, ele nunca falhou Ele é o Deus que responde as nossas súplicas Ele é um Deus que responde as nossas orações Ele é um Deus que em meio a madrugada Vem te visitar e fala assim Ei, eu estou contigo Pra que temer abacão, tarabá, chuiã, tarabai Eu não sei como você se encontra nesta tarde Eu sei que eu vim com o coração aberto Porque eu sei que Ele está em casa Porque eu sei que a presença dEle é real A presença dEle é verdadeira E eu creio Aleluia Aleluia Não rejeita a oração Oração é alimento Ou ficar no sofrimento Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando? Quando Ele estende as Suas mãos É a hora de vencer Então louve Simplesmente louve Tá sofrendo louve Precisando louve Tá chorando louve Não importa louve Seu louvor invade o céu Aleluia Aleluia Deus vai na frente abrir Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra o que Ele confia Que alquilha contigo De noite a de dia Ele nas Suas mãos Sua bênção chegou E deixa lutar Com muita lama Com muita lama Com muita lama Aleluia, olha só o que o Senhor diz A gente precisa entender o que Deus está Oh glória, quando? Quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando Basta somente esperar Que Deus, canta, 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 canta pra Ele É pra Ele, é pra Ele, é pra Ele, é pra Ele Deus, recebe, recebe, Senhor Oh Deus, 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 Deus É a hora de vencer Então louve, simplesmente louve Tá chorando, louve Precisando, louve Tá sofrendo, louve Não importa, louve Seu louvor E bate os céus Deus vai na frente e abriu os caminhos Quebrando as correntes, tirando os espinhos Ordena os anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais queixar Ele trabalha pra quem Ele confia Também é contigo De noite ou de dia De noite ou de dia Era só os nossos O amor é só chegou Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Ele impacta Ele faz suar Ó O capeta que vai trabalhar pra lá Mas a vitória já é nossa Que o capeta lute Pra nos vencer Porque a vitória já é certa Independente das circunstâncias Ora bacandará Independente de qualquer coisa Que você está sentindo Adore 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 Com muito louvor Adore ao Senhor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Eu te adoro, Deus Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, Deus Nós te adoramos com as nossas palmas Com os nossos louvor Com as nossas mãos Com os nossos pés Nós te adoramos, nós te adoramos Nós te adoramos, Deus Nós te adoramos, Deus Nós entregamos este louvor a Ti, Senhor Com o cheiro suave as Tuas narinas, Senhor Nós entregamos, Senhor Recebe, Pai Recebe a adoração desta tarde, Deus É para Ti É para Ti, Senhor É para Ti, Deus Oh, aleluia 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 Eu sinto a presença tão forte de Deus Você está sentindo alguma coisa de Deus esta tarde? Faz alguma coisa para Ele Fala, meu Deus, eu te amo Aleluia Aleluia, Jesus Vamos abrir as nossas Bíblias Em Mateus 11, 28, 29 e 30 Tem crente aqui? Vamos abrir as nossas Bíblias Em Mateus Uhul, é de Deus Glória a Deus Aleluia Gente, esta tarde tem um louvor de Deus Aqui nesse lugar Já no louvor, nós estamos sentindo a presença de Deus Sua família, onde estiver Pense na sua família Eles estarão recebendo O mesmo som que você está recebendo aqui Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus Na nossa Bíblia diz Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração E encontrarei descanso para vossas almas Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Meu irmão, minha irmã Eu não sei que jeito você saiu de casa Eu não sei nem se você dormiu ontem à noite Ou se você passou a noite orando Ou se você passou a noite em claro Pensando em alguma coisa que você tinha que fazer Algum problema que você teria que resolver Mas a hora que você entrou nessa casa Deus está te dizendo Eu estou contigo Eu aliviarei a tua dor Eu sararei as tuas feridas Eu responderei as tuas perguntas Eu estou com os teus Não te preocupa, filha amada Filho amado Eu hoje estou aqui Para atender os teus pedidos Para responder as tuas perguntas Amém? Glória a Deus Aleluia Jesus Aleluia Jesus Aleluia Jesus Glória, glória a Deus Shalom igreja Paz do Senhor Como é bom estar na casa do Senhor, né? E chegando aqui A gente já pode sentir o mover Sobrenatural do Senhor E eu sei que todos já foram tocados Mas se prepara que o melhor ainda está por vir E eu quero dizer para vocês Que esse momento é uma oração de guerra E eu sei que muitos aqui estão passando por lutas E o Senhor disse Buscai-me eis E me achareis Quando me buscaram de todo o vosso coração Diz o Senhor E eu mudarei a vossa sorte E é isso que nós vamos fazer agora Eu quero que você coloque de pé Eu quero que você se direcione Principalmente para o seu primeiro ministério Que é a tua casa Onde está a tua casa? Se localiza Minha casa está em qual direção? Eu quero que você aponte as suas mãos para lá Porque as suas mãos hoje tem poder Deus vai derramar o poder sobre a tua casa Através da tua vida que está aqui E a sua casa será cheia do poder do Espírito Santo Então eu quero que você olhe Se tem alguém que está precisando de alguma oração Que você sabe que mora em algum determinado lugar Nessa cidade ou desse estado Aponte para lá e declare para o Senhor Tudo aquilo que se levantou contra a tua família Se cai agora em nome de Jesus Tudo aquilo que foi forjado Que foi levantado Que foi armado Para destruir a sua casa Está perdendo as forças agora em nome de Jesus O novo mover do Espírito Santo estará sobre este lugar O mover sobrenatural estará entrando na sua casa Estará entrando em tudo que pertence a você agora E eles tudo aquilo que precisa de resgate De restauração De transformação De cura É agora o Senhor vai fazer na sua casa Você vai receber boas notícias Você vai ouvir, ó Deus Palavras diferentes dentro do ambiente da tua casa Porque você está aqui E algo do céu vai tocar na sua casa Algo do céu chegará na tua tenda Algo do céu será derramado naquele lugar E você vai transbordar a palavra do Senhor naquele lugar O amor de Deus vai transbordar sobre você Porque você está aqui Se carregando do Senhor Se enchendo do Senhor E algo novo irá do céu E agora você declara com a sua boca Levanta a tua voz e diz A minha casa é do Senhor A minha casa, a minha família é do Senhor Os meus filhos é do Senhor As minhas finanças é do Senhor A minha vida é do Senhor A minha casa, tudo que é meu Pertence a Ti, Jesus Eu não aceito qualquer tipo de condenação Não aceito qualquer farpa pra destruir a minha casa Mas eu declaro No poder do nome de Jesus A minha casa é sua, Deus A minha casa é sua E lá terá louvor E lá terá adoração E lá terá milagres pra eu contar Eu vou viver milagres Eu vou tocar nos milagres Em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Se você orou crendo Faz alguma coisa pro Senhor Aleluia, Jesus Glória a Deus Aleluia, Jesus Aleluia Gente, presta atenção nesse louvor Abre o teu coração O Senhor vai falar contigo Através desse louvor Aleluia O Senhor tem algo extraordinário Pra fazer na tua vida Aleluia, Jesus Glória, glória a Deus Aleluia, Jesus Aleluia, Senhor Aleluia, Jesus Estamos aqui, Senhor Guerreando nessa tarde Pai, pela nossa família Pela nossa casa Pelo nosso lar Pelos nossos filhos Tu és um Deus de guerra Tu és um Deus de vitória Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus A batalha, Senhor Senhor, que invita, Senhor Os teus anjos Em cada canto, Senhor Dessa igreja Dos nossos líderes Dos nossos apóstolos Dos nossos bispos e bispas Pastores, Senhor Senhor, que Tu esteja entrando agora Com guerra, Pai Para vencer, Senhor As armadilhas do mal, Pai Em nome de Jesus, meu Pai Em nome de Jesus Aleluia Tu és digno, Senhor Aleluia 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 O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Pelo Senhor, naçamos sim O seu exército poderoso é Vamos cantar Aleluia, glória a Deus Vencemos a batalha O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Pelo mestiar Pelo mestiar Baixando sim em suas mãos A chave da vitória Vamos cantar Vamos cantar O quê? E glória a Deus Vencemos a batalha Vencemos a batalha Contra Não perecerá Contra o povo de Deus Nunca O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Nenhum inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Oh glória A gente acha tão bom, né? Essa presença de Deus Para a gente Que a gente vai no céu Volta Ah É muito bom estar na casa do Senhor Amém? Aleluia Jesus Agora nós vamos ter a palavra de desoferta Com a nossa ministra Rose Rose Aleluia Jesus Glória a Deus Que Deus te use Com poder Com graça Com unção Amém? Amém? Glória a Deus Aleluia Podemos sentar em mãos Amém? Coube a mim hoje Nessa tarde Trazer Uma palavra Dos dízimos De ofertas E hoje A palavra de Deus A palavra de Deus diz Honra o Senhor Com os teus bens E com as primícias De toda a tua renda E se encherá Partamente Os teus celeiros E transbordarão De bem Os teus lagares Amém? Nessa tarde Eu quero que um Vire para o outro E fale assim Ser tu Uma bênção Porque assim O Senhor Fala para nós Ser tu Uma bênção Amém? E o Senhor Diz para nós Também assim Que ao anoitecer Pode vir um choro Mas a alegria Ela vem pela manhã Não é assim? Na casa de Deus É o lugar onde nós Estamos prontos Para chorar Para falar Para Ele Das nossas fraquezas Das nossas tristezas É o lugar também Onde nós temos Para estar plantando Na casa do Senhor As nossas Os nossos ofertas As nossas ofertas São como as sementes Na casa do Senhor Nós plantamos E nós colhemos Não é assim? Então A palavra de Deus diz Que Ele ama Quem dá com alegria E quando nós Viemos aqui Trazer os nossos Diz Nossas ofertas Venhamos com Com o coração aberto Com alegria Falando assim Olha, hoje eu vou estar Ofertando na casa Do meu Senhor Estou na casa Do meu Pai Porque Ele é bom Muito mais Ele já fez por mim Venha de coração aberto Trazendo com alegria Porque nós vamos estar O que? Plantando na casa Do Pai Eu pergunto Para os irmãos Como é que anda A sua plantação Muitos de nós Viemos aqui Nessa tarde Porque a gente Às vezes tem Um problema A ser resolvido Uma questão Queremos apresentar Para o Senhor Queremos apresentar A nossa família Queremos apresentar O nosso trabalho É uma questão É outra, né? E eu pergunto Para os irmãos Como está A plantação De vocês? Como está A nossa plantação Na casa Do Senhor Nós temos plantado Aqui com alegria Nós temos trazido As nossas sementes Para cá O Senhor Tem te abençoado Você tem feito Prova com o Senhor Porque Ele manda A gente fazer Prova com Ele Não é assim? Não é a palavra Dele? E o Senhor Ele é fiel Com a palavra Dele Quando Ele manda A gente plantar E fazer Prova com Ele Porque Deus Respalda A palavra Dele Não é assim? E eu pergunto Para vocês Nessa tarde Como anda A sua plantação? O que vocês Têm plantado Na casa do Pai? Vocês têm plantado Com alegria? Ou vocês têm Trazido aqui No gasofilácio Somente porque Eu preciso Entregar na igreja O meu dízimo? Ou você vem Com o coração Aberto? Porque irmãos Nós precisamos Estar o coração Tranquilo Nós precisamos Estar tranquilos Para depositar aqui Porque o Senhor Fará muito mais Na vida de vocês Vocês têm Cuidado Dessa plantação Vocês têm Cuidado Dessa casa Vocês têm Cuidado Da palavra De Deus Vocês têm Levado A palavra Do Senhor Também A outras vidas Vocês têm Ofertado Com o coração Essa plantação Aqui na casa Do Pai Como é que está? Com certeza Deve ter aparecido Muitas ervas Daninhas aí Na nossa plantação Sim ou não? Não? Não apareceu Nenhuma erva Daninha Na plantação De vocês? Nunca apareceu? Não? Eu acredito Que sim E vocês têm Cuidado Dessa plantação Vocês têm Arrancado Essas ervas A plantação De vocês Tem crescido A plantação De vocês A árvore De vocês Tem sido Podada Ela tem Sido Cuidada Vocês têm Arrancado As folhas Secas Vocês têm Cuidado Dessa plantação Vocês estão Regando Essa árvore Vocês têm Buscado Com alegria Na casa De Deus A plantação A plantação Gente Ela inclui Não só O depósito Aqui No gasofiláceo Como Cuidado Prazer Na casa De Deus Vocês têm Cuidado Dessa casa Vocês têm Cuidado Da palavra De Deus Vocês têm Depositado Aqui Com alegria A plantação A plantação De vocês Tem dado Frutos Estou fazendo Várias Perguntas Porque Muitas Coisas Na nossa Vida O nosso Testemunho Depende Muito Dessa Plantação Aqui E Deus Vem falando Pra nós Olha Eu amo Quem dá Com alegria Não é A quantidade O processo Quem dá Com alegria Com o coração Disposto Porque Essa semente Aqui Ela vai germinar Ela vai Crescer Essa semente Ela precisa Ser potada Ela precisa Ser limpa Ela vai ser Transformada Em uma árvore Essa árvore Vai dar Frutos Na vida De cada um De nós Aqui Esses frutos Nossos Nossa família Nossos filhos Nosso trabalho A nossa vida O que a gente Tem feito Nós temos Orado Por esses Frutos Nós temos Buscado Deus tem Trabalhado Vocês tem Conversado Com Jesus Falando Senhor Tu és o dom Da minha renda Me ajuda Eu quero ser Fiel Na tua casa Muitos de nós Aqui Quando nós Nos convertemos Falaram assim A última parte Que me Que demorou Ser convertida Foi o bolso Sim ou não Muitos Eu já ouvi Testemunho de muitos Porque nós Também temos Que entregar Nós temos Que trazer Nós temos Que dizer Para o senhor Que nós somos Fieis Temos que Depositar Aqui Vocês tem Feito Prova Do que vocês Tem depositado Aqui com Deus Vocês já tiveram As respostas Da semente Que vocês Trouxeram E depositaram Aqui no Gasofilácio Sim ou não Gente Sim Porque a plantação É certa Quem planta Colhe A colheta É certa Tem muita gente Infelizmente Que quer Colher Mas ele não Quer plantar E nós temos Que aprender Ser fiel Na casa de Deus Plantando Com alegria Porque certamente Essa semente Vai germinar Crescer E dar bons Frutos Na nossa vida E isso É o que o senhor Tem para nós Aqui nessa tarde E eu pergunto Aos irmãos Como anda O seu coração Você tem Um coração Disposto Um coração Para servir Um coração Para abençoar Você tem Abençoado A tua família Você tem Abençoado Os teus amigos Você tem Levado A palavra De Deus Para alguém Que está Precisando Você tem Saído Você tem Orado Você tem Visitado Como anda A tua semente Como anda O teu coração Como você está Nesta tarde Muitas vezes Nós temos Carregado Fardos Que não São Nossos Porque a gente Não tem Bichado Não tem Plantado E não Está Tirando Essas ervas Da linha Você Você tem Deixar Deus Trabalhar Na sua vida Nós falamos Nós Cremos Que A nossa Vida Financeira Boa parte Dela É um reflexo Do que nós Plantamos Aqui na Casa Do Pai Eu já Tive Muitos E muitos Testemunhos Já ouvi E eu também Já fiz Prova Com Deus Já recebi Muito Aqui do Altar Do Senhor Deus Já me Abençoou Muito Mas a gente Tem que Aprender A ser Fiel A gente Tem que Estar Aqui Todos os Dias Trazer Nossos Dias Nossos Ofertos Nós Temos Que Estar Orando Pela Nossa Família Nós Temos Que Estar Trazendo A Palavra De Deus Quando A gente Busca O Senhor Jesus Não faz Muito Por Nós Vocês Têm Recebido De Jesus Muito Nós Temos Recebido Muito De Jesus Jesus Ressuscitou O filho Da Daquela Viúva Não foi? O rapaz Já estava No Caixão Indo Para o Cemitério Jesus Passou Jesus Ressuscitou Não foi? Jesus Curou Aquela Mulher Do Fluco De Sangue Jesus Curou A filha De Jairo Na Galiléia Muitas Pessoas Não foram Curadas Coxos Cegos Aleijados Né? Muitas Pessoas Recebem Muitos Benesses E Muitos Às Vezes Esquecem De Vim Agradecer Ao Senhor De Estar Aqui Na Casa De Buscando Sendo Grato E Hoje Eu vou Convidar Vocês Para Entregar Aqui As Suas Ofertas Como Sinal Oferta Esse Eugismo Como Sinal De Uma Grande Plantação Na Nossa Vida Vamos Plantar Com Alegria Com Graça Com Paz A Palavra De Deus Diz Que Nós Temos Que Crer Não É Assim Então Hoje Eu quero Convidar Vocês Para Estar Aqui Depositando Suas Ofertas Suas Primícias Seu Diz Vindo Mais Credo No Coração E com Alegria Cantando E falando Senhor Estou Aqui E eu Convido A todos Para Fazer A sua Plantação Nessa Tarde Plante Com Alegria Cantarei Teus Louvores Pra Tua Glória Enquanto Eu Viver Enquanto Contarei Tua História Pra Tua Glória Enquanto Eu Viver Enquanto Eu Viver Sou Deus Sou Deus Cada instante Da Tua Glória Todo Tempo Louvarei Que Na Tua Graça Eu Viverei E As Batidas As Batidas Do Teu Peito Querem Conhecerte Mais Salvador Eu Vou Mostrar Que És O Deus Que Satisfaz Cantarei Teus Louvores Pra Tua Glória Enquanto Eu Viver Quanto Eu Viver Contarei Por História Pra Tua Glória Enquanto Eu Viver Quanto Eu Viver Sou Teu Sou Sou Teu Amém Amém Vamos ficar de pé Amém Pai Pai querido Em nome De Jesus Eu Te Peço Agora Espírito Santo Deus Que O Senhor Possa Estar Abençoando Cada Vida Meu Deus Que Pôde Estar Aqui Hoje Plantando Uma Semente Nova Na Tua Casa Pai Nós Temos Graça E A Nossa Palavra De Hoje É Gratidão Ao Senhor Porque Grandes Coisas Tem Feito O Senhor Pelo Teu Povo Nós somos Gratos A Nossas Vidas Quando Trouxe O Teu Filho Amado Jesus Para Morrer Por Nós Nesta Tarde Meu Deus Nós Declaramos Portas Abertas Sobre A Vida Do Teu Povo Que Venha Jesus Escolher Mil Por Um Jesus É O Que Nós Profetizamos Pai Na Vida De Cada Um Aqui Nesta Tarde Hoje Que Ofertou Para Os Irmãos Também Que Não Tiveram Uma Semente Para Cada Vez Mais Jesus Que O Senhor Possa Estar Visitando Jesus A Casa De Cada Um Trazendo A Provisão Que Cada Um Precisa Jesus E Eu Te Peço Em Nome Jesus Que O Senhor Possa Também Visitar Os Celeiros Dos Teus Filhos Pai Que Nunca Falte Mas Que Tenha Sempre Em abundância E Que Tenha Os Corações Puros E Alegre Pai Para Cada dia Estar Na Tua Casa Glorificando E Exaltando O Teu Santo Nome Em Nome De Jesus Amém Glória a Deus Eu quero Chamar Aqui O Apóstolo Tainan E A Sua Esposa Apóstolo Angelita Aleluia Jesus Quem Está Visitando A Tarde Da Benção Pela Primeira Vez Quem Eta Bem Vindas Olha Nós Ficamos Muito Honrados Com a Presença De Vocês Aqui É Sua Casa Porque Aqui É A Casa Do Nosso Pai Muito Obrigada Pela Visita Tem Mais Alguém Que Está Vindo Pela Primeira Vez Tem A Dona Nissinha E A Nissinha Eu tenho Que Falar Alguma Coisa Gente Alguns Anos Atrás O Tainan José Ainda Era Um Menino Nós Iamos Para O Araguai E Ficávamos No Acampamento Da Nissinha E do Stalin Porque A Nissinha É a Sogra Da Simone A Simone É a irmã Da pastora Mônica E A Nissinha O esposo Da Nissinha Era Ele Foi prefeito Em Miranost E ele Era muito Apaixonado Em aviação E o meu Esposo Era aviador Então Quando eles Inham De Goiânia Para cá Podiam ir Em qualquer lugar Mas eles Passavam Sempre Em Miranoste Para encontrar Como o Stalin Bucá Que era amigo Dos pilotos E nós Ficamos Muitas vezes Fomos Ficamos Dias Em Araguacema Na casa Da Nissinha E nós Estamos nos Reencontrando Agora E eu fiquei Muito feliz Porque eu Nunca disse Para ninguém Aqui na igreja O quanto Meu marido Era bonito Ele era A cara Do Julio Iglesias E esses Dias Nós fomos Ao Chá E Muitas Daqui Estavam Lá Umas Quinze Pessoas E a Nissinha Falou Que ele Era Bonito Eu falei Olha Agora Eu posso Falar Porque eu Tenho Uma testemunha Glória a Deus Por isso Mas Nissinha Que honra Tê-la Aqui Meu Deus Estou Muito Feliz Muito Mesmo Imagine Como está A alegria De Deus Você Aqui Na nossa Casa Na casa Dele Na sua E olha Aquela Criança Tão Bonito Quanto Pai Lindo Né E a Esposa Dele Também Agora Nós vamos Ouvir a Palavra Com Apóstolo Tainan Ele esteve Esse final De semana Em vitória Espírito Santo Pregando A palavra Pregou Na sexta No sábado No domingo Aí chegou E eu A quem Iria Pregar Seria A bispa Dolores E já Na terça Feira Ela falou Que teve Um desencontro Que ela Não poderia Como eu Estava No apartamento Dele Eu já Falei Você pode Ele Posso Posso Sim Aí eu Escutei Ele dizer Baixinha Quando não Tem ninguém Eu posso Mas Deus Já proveecia Tudo Glória A Deus Aleluia Napoleão Estou tão feliz De te ver Aqui Tu quase Não vem Na tarde Da benção Glória A Deus Aleluia E aposta Angelita Ninguém melhor Do que ela Está orando Pelo esposo Que vai trazer A palavra Para nós Amém Que Deus Os abençoe Que Deus Te use Com poder Com graça E com unção Vamos orar E agradecer A Deus Pela oportunidade De ouvirmos Mais uma vez Nesta tarde A palavra Para que ela Seja revelada Aos nossos Corações Pai 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 Em nome Em nome de Jesus Senhor Nós apresentamos Deus O Teu Cego Que Ele Seja um canal Do Senhor Nesta tarde De uma forma Poderosa Trazendo 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 De forma De forma legítima Amém Amém Aleluia Põe a mão No seu coração Faça dessa canção Uma oração Digno de louvor Digno de louvor Tu és santo Santo Coloque as tuas expectativas Agora nesse santo Porque nos homens Você já foi decepcionado Decepcionada Mas nesse santo Tu não serás decepcionado Põe a sua convicção De que Ele pode E fará A tua vida ser Uma paz Nesta terra Não se distraia Não deixe esse momento Passar desapercebido Feche seus olhos Põe a mão no seu coração Da maneira que você sabe Que esse santo dos santos Te recebe Fala com Ele Porque Ele sonda Teus corações Ele vai no mais profundo Da tua alma agora Aleluia 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 Oh Deus Aleluia Só tu és Jesus Só tu és Jesus Digno de louvor Tu és santo Santo É o Senhor É o Senhor É o Senhor É o Senhor Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Aleluia Digno de louvor Amém sem os instrumentos, só as vozes comece a declarar santo santo só as vozes santo porque Satanás está falando que você não tem ritmo que sua voz é feia e que você não pode declarar isso mas vamos todos nós com um só canto com uma só voz daquilo que nós sabemos que Deus recebe nos céus declare isso levante sua voz digno de louvor tu és santo santo rebanar a choro é o Senhor Deus poderoso digno digno de louvor tu és digno digno de louvor amém com as suas duas mãos acima da sua cabeça dê o melhor aplauso a esse Deus todo poderoso Deus assentar e eu ainda vou fazer uma oração mas você pode ficar bem à vontade para que Deus possa ser nas nossas vidas lembrado com gratidão Deus nós somos gratos pelo teu amor ninguém nesse mundo nos amou igual o Senhor nos ama muito obrigado Deus nós somos gratos e agradecidos ó Deus pela tua misericórdia nós pecamos ó Deus nós erramos mas por causa dela nós não somos consumidos muito obrigado Deus nós te louvamos e te damos graças porque o Senhor derramou sobre nós essa graça nós não merecemos mas por causa dela o Senhor nos dá obrigado Jesus amém glória a Deus que benção nós estarmos aqui reunidos eu não posso me alongar muito numa introdução porque eu tenho muita palavra de Deus para falar com vocês aqui nessa tarde e eu quero liberar toda ela amém nós vamos dar uma passeada fantástica na Bíblia vai ter muito aprendizado essa tarde e eu tenho certeza que Deus vai marcar tua vida hoje pode virar para as pessoas que estão na sua casa perto de você colocar no seu status usar a internet usar o que foi e falar assim vocês tem que fazer um curso para conviver comigo porque depois dessa palavra eu vou ser uma outra pessoa amém nós vamos navegar em alguns textos bíblicos mas eu quero trazer uma explicação breve nós vamos falar um pouco sobre os dois tempos que regem o universo diga assim existe dois tempos ah mas como que isso acontece dois tempos pastor sim dois tempos dois times duas formas de contabilizar o tempo uma primeira muito conhecida de nós é o tempo que nós olhamos para o relógio e nós sabemos que é o horário que rege o tempo que nós vivemos um tempo no qual não nos exclui do outro mas esse é específico e ele é tão lindo porque nós olhamos para Deus e nós sabemos que ele tem promessas para nós para esse tempo ele tem promessas a mulher quando se casa o homem quando se forma aqueles que conquistam algo eles sabem que estão no tempo que foi determinado é um prazo e isso é maravilhoso Deus marca as estações nesse ministério a gente através de uma visão apostólica a gente celebra as viradas de estações que nada mais é do que marcações de tempo são portais que se abrem e a gente faz isso de uma forma fantástica por revelação de Deus ao apóstolo Sérgio Paulo e a gente passa um portal porque nós sabemos que aquelas coisas se passaram e existem novas pela frente então a gente cruza um portal marcando um tempo e isso é muito bom quando nós sabemos viver eu estava falando hoje para uma pessoa eu li isso através de um homem chamado Mike Burdock Dr. Mike Burdock e muitas pessoas estão frisando e é algo muito espetacular porque olha só presta atenção se eu vivo o hoje é porque o ontem já se passou mas se eu vivo hoje eu tenho certeza que pelo menos eu não sei se você quer morrer hoje ou quer passar dessa para outra vida hoje mas você gera uma expectativa que amanhã você vai estar vivo então o amanhã é o que futuro e o ontem é o que e o que você está vivendo agora por que que é presente quando você chega fala assim eu vou agradar uma pessoa que eu gosto muito você compra o que para ela um olha o tanto que Deus é maravilhoso porque nesse tempo que nós conseguimos olhar no relógio ou no calendário o tempo que nós estamos até na nossa língua é chamado de presente porque é um presente de Deus para a tua vida tu vive no presente o passado você olha porque já passou e tem uma história mas se você coloca a energia no passado mais do que ele precisa você vai ficar como uma pessoa tendenciosa a depressão a depressão ela está ligada com coisas do passado mas ao mesmo tempo se você olhar para o futuro e você for aquela pessoa sonhadora eu vou conquistar e tal e lá no futuro e você começa a fazer tantas coisas tantas coisas pensar lá na frente lá na frente você fica uma pessoa ansiosa porque você coloca muita da sua energia no futuro então o que que nós temos que fazer entender que nós temos que olhar para o passado não como algo que é ah vai me machucar porque nós somos curados no Senhor mas nós não colocamos nossas forças e energias lá 20% 15% olhamos para o futuro e sabemos que o nosso Redentor vive nós vamos comer o melhor dessa terra e se nesse momento nós conseguimos entender que a gente pode fazer no agora é o único tempo que eu consigo fazer é no agora lá na frente eu só consigo te prometer lá no passado eu só consigo me desculpar mas agora eu posso fazer alguma coisa para te abençoar para abençoar outra pessoa e sobretudo cumprir um versículo bíblico que diz assim ama o teu próximo como a ti mesmo hoje nesse momento é o maior presente que você pode dar para si mesmo se amando Deus vai te trazer paz sobre o teu coração nessa tarde entenderam um pouquinho sobre o tempo que é o Cromos esse é o Cromos é o tempo que pode se marcar agora existe um outro chamado Cairós esse Cairós nós não conseguimos marcar porque esse Cairós é o famoso tempo de Deus quando Deus diz na Bíblia que um dia para ele é a mesma coisa que mil anos ele não tem problema de ir no futuro voltar no passado viver o presente dar uma pernada para cá para lá porque ele é o senhor do tempo ele determinou o Cairós e ele dá conta de viver isso então Deus um dos atributos dele é a sua onipotência onisciência ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo ele pode ir e ele pode voltar a Bíblia diz lá no profeta Isaías que ele olhou o fim e já viu como nós estaríamos então ele olhou para a sua vida e ele já sabe como você vai estar no final e tem muitas pessoas que não compreendem e às vezes fala assim ah mas Deus está me provando porque ele quer sondar o meu coração não é porque você às vezes fala bobeira mas é porque às vezes te ensinaram coisas que passam desapercebida presta atenção um dos atributos de Deus é já saber as suas respostas então se ele te sonda ele não quer saber o resultado porque ele precisa saber se você vai honrar ele não Deus já sabe disso é atributo dele mas ele quer mostrar para você quem verdadeiramente você é quando você é provável porque aí a gente sai do tamanco a gente roda a baiana a gente faz coisas que depois a gente tendo uma consciência nele a gente se arrepende e pede desculpa mas se nós não fazemos isso nós não crescemos por isso que as pessoas em Deus elas tem uma gigantesca vantagem sobre tudo e sobre todos que é o arrependimento o arrependimento ele não é marcado no tempo do relógio o arrependimento ele é marcado no tempo de Deus e Deus sempre tem um tempo para poder te pegar no colo e escutar a tua história se você errou você tem essa oportunidade de no tempo de Deus sondar tudo aquilo que você fez errado tudo aquilo que te traz vergonha tudo aquilo que não te deixa mais ter esperança tudo aquilo que você acha que o tempo já passou eu já estou ficando velho não eu não consegui conquistar isso e você olha para Deus e fala assim Senhor eu não consigo com minhas forças e eu quero a partir de hoje olhar para o Senhor de uma forma arrependida de todas as coisas que eu fiz que não me credencia Deus está no tempo do sobrenatório é isso que Deus quer fazer conosco essa tarde ele quer adentrar em nós e extrair o desejo de nós sermos eternos eu quero declarar isso para você você pode até viver nesse tempo mas esse tempo não te pertence você é para a eternidade vamos abrir nossas bíblias e olhar os versículos que Deus tem para nós começando lá no livro de Mateus e eu vi a dona bispa Laura falar da última vez que eu vi aqui sobre o tempo e eu fiquei apreensivo e eu vou tentar cumprir o tempo mas não sei se é o cairós ou se é o cromo capítulo 10 versículo 34 de Mateus diz assim não cuideis que vim trazer a paz a terra não vim trazer a paz mas a espada quem falou essa famosa e célebre frase quem falou Jesus não vim trazer a paz a terra depois ele entra com as explicações ele diz que vai colocar o pai contra o filho o filho contra o pai a esposa contra e ele começa a falar algumas coisas mas presta atenção porque nós temos que adentrar na palavra porque senão a gente passa como ignorantes olha o que a Bíblia diz Jesus não veio trazer paz para para onde gente para o mundo ele não veio trazer essa paz para cá porque que é explícito isso porque ele mesmo afirma que este mundo ou esta terra já é do maligno então a intenção de Jesus não é que nós focamos num acordo de paz no politicamente correto presta atenção nisso irmão porque as vezes Deus coloca uma coisa no teu coração e você sabe o que é certo você tem vivido a palavra de Deus você não concorda contrário a palavra de Deus mas você não quer estragar uma festa você não quer estragar uma oportunidade você não quer estragar um negócio e aí você vai numa politicagem correta para não ofender ninguém porque se falar o que Deus quer que fala vai todo mundo se estressar e acaba com tudo mas é isso que Deus quer é que nós abramos nossas bocas e falamos a verdade somente a verdade porque o mundo ele vai ter cada vez mais aflições e eu tenho visto pessoas que tem estudado na palavra mas querendo trazer sabedoria para o secular não vai se encaixar porque o que está na palavra é eterno o que está na Bíblia é para a eternidade ninguém que quiser pegar a eternidade e encaixar ela em 100 anos em 30 anos em projetos cultos não cabe vão dar com os burros na águas porque a eternidade é maior do que o tempo normal aí tem gente que quer explicar inteligência emocional eterna para a pessoa exercer dentro do tempo não vai conseguir porque na eternidade é assim se lhe der um tapa na tua face você vira e dê a outra aqui é assim se você for humilhado você tem que estudar mais para você dominar aquilo já no eterno não é assim se você for humilhado você com certeza um dia será exaltado sem precisar fazer nada a Bíblia não diz você foi humilhado vai lá e estuda se capacita para você ser melhor não a Bíblia diz se você foi humilhado você certamente será exaltado mas é um ensinamento eterno que nós estamos querendo multiplicar para aqueles que Jesus está falando essa paz não é para a terra não é para o mundo ela é para a eternidade agora presta atenção Jesus dizendo assim ele dá o próximo passo na palavra e ele diz eu não vim trazer a paz à terra mas eu vim trazer a diga assim a espada o que você faz com uma espada meu irmão guerreia vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro do nosso irmão João capítulo 18 verso 11 diz assim mas Jesus disse a Pedro põe a tua espada na bainha não beberei eu o cálice que meu pai me deu agora deu tio pelo menos para mim ora Jesus manda dizer que não trouxe paz à terra mas trouxe a espada agora ele vira para o discípulo e fala assim guarda a tua espada não tem que eu beber desse cálice pô a Bíblia está entrando num conflito ou é nós que pensamos junto com Pedro em coisas terrenas enquanto Jesus está explicando coisas eternas quando Jesus diz que ele não trouxe a paz para esse tempo ele está dizendo que ele trouxe uma espada para a conquista eterna e Pedro na verdade fez o que? ele quis trazer uma paz momentânea mas uma paz no momento errado Jesus estava sendo preso Jesus estava terminando a sua oração preparando para ser crucificado açoitado e Pedro arranca a espada ele ataca pessoas e Jesus fala para Pedro não é dessa espada que eu estou falando para fulano não é dessa espada que Jesus está falando que você vai vencer a tua guerra você está tentando ir em banco você está tentando arrumar isso você está tentando para para que? isso aí não vai resolver Jesus está dizendo para Pedro se eu não pedisse ao pai ele não enviaria anjos a meu favor mas eu preciso cumprir o propósito do pai presta atenção agora que vai começar a fazer sentido se você está no tempo determinado para este mundo você vai ter aflições pega a história de todas as pessoas que você conhece estão próximas de você você vai ver histórias de separação de casamento você vai ver histórias de enfermidade você vai ver histórias de pessoas que foram curadas você vai ver histórias de pessoas que não foram curadas morreram você vai ver histórias de pessoas que ficaram alegres pessoas que ficaram tristes você vai ver toda espécie de história por quê? porque você só dá conta de analisar a vida daqueles que estão a sua volta ou deixaram uma biografia escrita mas no tempo determinado que é o Cromos mas presta atenção numa coisa tanto que é interessante certa vez quiseram apertar Jesus fariseus saduceus e perguntaram para Jesus assim senhor uma mulher se casou o marido dela morreu aí a lei de Moisés a lei moisaica fala que ela tem o outro o irmão do marido tem que cumprir o lebriato o lebriato talvez seja um pouco diferente a pronúncia que nada mais é da descendência para o irmão então ele pega a mulher que era do irmão dele que morreu fica com a mulher para a mulher ter filhos aí fala que esse também morreu e morreu mais outro e morreu mais outro e morreu mais outro e depois a mulher morreu e quando foi para o céu por que a mulher vai se casar? querendo apertar Jesus você já viu que no tempo a gente aperta doutor a gente aperta pessoas que são muito entendidas às vezes eles não conseguem dar resposta mas deixa eu te falar uma coisa quando você for para a pessoa que mandou você viver o tempo dele que é Jesus ele sempre vai ter resposta para tudo ninguém vai dar conta de fazer uma pergunta para Jesus e ele não entregar uma resposta ninguém dá conta de apertar Jesus e botar Jesus no lugarzinho dele fica aí Jesus porque você não sabe muito não esse assunto aqui você não sabe opa mas nós fazemos isso não Jesus esse aqui peraí que eu vou resolver do meu jeito fica no seu cantinho aí depois a gente vai ver que não resolve vai para os pés do Senhor Senhor dá a benção aí depois vem outra etapa aí a gente pega e vai 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 ah mas você tem que orar você tem que buscar Deus você tem que fazer isso não mas peraí não é bem assim não Jesus calma aí hoje está mais light está mais tranquilo nós fazemos isso mas esses homens não deram conta porque Jesus diz assim quando se entrar na eternidade vocês se tornarão como os anjos que não se casam nem se dão em casamento aí outro perguntou Senhor mas como fala Deus de na ressurreição Deus não como é que existe isso a ressurreição e começaram a apertar Jesus e a morte dos que já morreram e quando Jesus olha para eles e fala assim não te lembras que Moisés retrata Deus sendo o Deus de Abraão Isaac e Jacó pois fique sabendo que Deus não é Deus de mortos mas Deus de vivos isso Jesus falando já passando muitos centenas de anos após a morte desses homens de Isaac de Jacó de Abraão então Deus olha e fala você olha para o tempo do cromo mas eu olho para o tempo do cairós e quando nós começamos a perceber isso a nossa vida vai tender a mudar porque nós vamos perceber que nós vamos passar por muitas guerras e aflições aqui semana passada eu usei um termo aqui depois eu fiquei com a cabeça tão dolorida pensando falei gente eu não deveria ter falado assim talvez o pessoal ou eu não sei alguém não estava preparado eu falei que não existe contra-ataque do inferno porque assim irmão a gente quando está no cromo nesse tempo que a gente mede a gente entra numa guerra e a gente fala assim ah satanás está me contra-atacando porque eu orei por fulano irmão antes de você entrar no ventre da tua mãe satanás já apontou o olho para ti e falou assim a minha função é destruir essa vida ele não te contra-ataca ele sempre te atacou mas aí Deus manda Jesus aqui na terra e diz assim não se preocupem porque eu não vim trazer paz para aqueles que querem e essa paz dessa maneira mas eu vim trazer uma espada para aquele que é o inimigo da tua vida que te alveja desde o ventre da tua mãe ele seja derrotado pelos séculos dos séculos para que que tu queres continuar vivendo uma vida pensando só no tempo de hoje ou às vezes daqui 5, 6 anos 10 anos não mais tardar 20 anos sendo que Deus mandou você viver eternidade eu não posso mais olhar e achar que isso pode às vezes ser mentira porque a eternidade ela é essa espada que Jesus traz para nós mas nós temos aprendido e confundido em nossa mente assim como Pedro momentos difíceis eu arregaço as mangas e falo é Deus que está mandando eu ir para a guerra tá bom eu sei disso mas qual é a guerra que você guerreia? você guerreia nesse tempo porque nesse tempo eu vou ser sincero com você você não precisa vir para a igreja vai aprender com coach vai aprender na faculdade você está com um problema financeiro compra um livro sobre finanças você está com um problema no casamento arruma um terapeuta de casamento vai resolver? lógico que vai quantos casos de sucesso a gente não tem? para esse tempo para esse tempo mas agora se você não pensa só nesse tempo você pensa em eternidade está começando a sair dentro de você algo que Deus já colocou no teu coração você nasceu com a sensação e o amor de Deus para os séculos dos séculos Mateus capítulo 16 Jesus fala da sua ascensão ele fala sobre a incredulidade e a dureza de coração mas ele fala que sinais prodígios e maravilhas iriam seguir aqueles que crerem e ele fala tudo isso e no finalzinho ele se despede assim e eis que estarei convosco até a consumação dos consumação de séculos numa tradução mais perfeita não quer dizer o fim do teu casamento o fim da tua empresa o fim da tua finanças não quer dizer a dificuldade que você passa agora vai passar daqui seis anos porque vai faltar alguma coisa vai faltar saúde ah mas não vai faltar tem que ter pensamento positivo para com isso irmão para com isso tem muitas pessoas que sabem quem Deus é e Deus aflige por isso que o apóstolo Paulo certo momento da vida dele ele diz assim eu tenho um espinho na minha carne muitos teólogos estudiosos falam que esse espinho era um câncer outros falam que era algo que ele tinha depressivamente na mente e aí o apóstolo Paulo fala sobre isso e ele indaga sobre isso mas ele diz assim que o Senhor o visitou e o Senhor diz assim Paulo para com essas bobeiras desse tempo que pode ser um câncer pode ser alguma coisa mas fique sabendo que a minha graça lhe basta porque a minha graça não é temporal minha graça é eterna aí a gente fica pão então tá bom e se eu morrer vai beleza você morreu nós vamos chorar mas nós vamos se alegrar porque a graça de Deus pode te alcançar e te levar para uma eternidade logo logo nós estaremos juntos no paraíso o que nós devemos entender é isso ou nós pegamos a espada de Jesus ou nós pegamos a espada que o Pedro antes de passar por um momento que ele teve com Deus ele tentou usar e é o que nós fazemos eu não sei você mas eu faço isso diariamente eu estou tentando resolver meus problemas com a espada que Pedro usou é a espada do tempo de agora é a espada que eu vejo que é a solução para a minha vida não é a espada que Jesus falou que veio para trazer porque eu olho se eu usar essa espada eu vou ter paz no meu negócio se eu usar essa espada eu vou ter paz na minha casa se eu usar essa espada eu vou conseguir evitar um conflito eu vou ter paz com o meu vizinho eu vou ter paz com isso eu vou ter paz e vai ter paz e vai ter paz e aí nós começamos a entrar no que nós chamamos de politicamente correto uma vez eu me lembro que eu estava em Israel e nós fomos fazer uma visita no parlamento israelense aonde é decidida as coisas políticas em Israel talvez eu não acerte o nome mas se eu não me engano é Kinetic 7 aí você tem é lindo é lindo todos os lugares que você vê que é onde os políticos ficam é tudo com muita decência e ordem as construções e a política é uma coisa tremenda extraordinária e fantástica às vezes vocês estão olhando para mim vocês não entendem mas eu amo o político se eu não quero ir para a política eu não posso dizer que a política não presta eu quero que as pessoas que estejam lá tenham amor no coração para decidir por mim porque se eu odeio política eu não me envolvo na política eu sou daqueles que um dia vou entender que eu não quis participar de algo que eu poderia decidir colocando aquilo que eu tenho no coração sobre outras pessoas você visita familiares você visita amigos você visita pessoas que você não conhece mas talvez muitos de nós nunca entrou num gabinete de um político aí uma pessoa chega e fala o político é isso é isso é aquilo aí a gente pega é mesmo o político é isso é aquilo aí a gente fala o político é isso é aquilo aí na hora que chega lá no final está falando esse político todo político é vagabundo ninguém falou só de um nós nunca fomos nunca vimos nunca visitamos não queremos nos envolver mas lá naquele lugar foi feito um acordo de paz entre as três maiores religiões do mundo ou pelo menos que me falaram naquela época talvez eu não possa te afirmar isso categoricamente que é a religião dos judeus a religião do islam dos árabes e a religião dos cristãos que por incrível que pareça todas elas tem o mesmo pai da fé abraão para os árabes ele é o pai para os judeus ele é o pai e para nós cristãos ele também é o pai está na bíblia e fizeram um acordo o cara explicando para nós e lá na frente desse negócio tem uma menorá coisa mais linda gigante assim ó é um dos símbolos que representa os espíritos de Deus é fantástica a história da menorá dá várias pregações só para falar sobre isso mas quando eu estava lá neste lugar o guia pegou e falou assim depois de sete meses desse acordo feito tinha tanque de guerra andando para todo lado espalhando bala de canhão e míssil rodando e tudo por quê? pergunta para mim por quê? porque existem acordos de paz que não é feito pela espada de Jesus você está entendendo que você está achando que está em paz em muita coisa às vezes mesmo orando mas você está tomando decisões que não é a espada de Cristo e você está fazendo igual Pedro e Cristo está falando assim para mim para você esta tarde dizendo assim ei presta atenção acaso não é eu que preciso passar por esse propósito irmãos presta atenção ai de mim não querer passar pelos ensinamentos de Deus porque tem muitas coisas que eu não entendo agora no tempo da agora mas passo um ano dois anos três anos quatro anos cinco anos seis anos sete anos dez anos presta atenção o homem ainda jovem uma das histórias mais lindas que eu já vi na vida agora recente ele trabalhava na inteligência americana ele tinha um cargo altíssimo e chegou no departamento dele uma informação que iriam destruir o país de Israel através de um ataque ele pegou aquela informação até então ele não seguia religião mas ele era um judeu mas ele não seguia o judaísmo ele não seguia a Torá e ele chegou aquela informação e ele falou assim eu nunca morei em Israel mas eu sou descendente desse povo e começou a arder no coração dele de dentro pra fora um sentimento de que ele pertence à eternidade de um povo escolhido que por causa desse povo Jesus veio e por causa dessa vinda alcançou a minha vida e a tua vida e esse homem pegou essa informação e mandou ela pra Israel pra inteligência de Israel e Israel conseguiu se proteger do ataque esse homem pegou prisão perpétua nos Estados Unidos dentro da prisão anos após anos ele entrou jovem e ele já estava velho e uma vez um rabino mandou uma carta pra ele e esse rabino teve permissão pra ensinar a Torá pra ele a Torá pra você que não sabe são os primeiros livros da Bíblia mas os livros dos profetas e esse homem começou a entender ah então eu consegui chegar num dos cargos mais alto da inteligência do militarismo americano foi só pra proteger o meu povo se você não está conseguindo entender isso vamos ler o livro de Esther que Esther vai como uma peregrina uma fugitiva chega a um país estranho e Deus possibilita ela se casar com um rei aquele tempo o Artaxés que estava sendo o maior conquistador da história e seu tio Mordecai chega pra ela e fala está todos os judeus condenados a morte você tem que fazer alguma coisa ela vira e fala não eu não vou fazer nada ele falou assim você acha que Deus colocou você pra ser esposa do rei no palácio do rei e que você não está aí por um objetivo fique você sabendo que essa morte que vai alcançar o povo judeu não será poupada na tua vida só porque você está no palácio Esther faz o maior jejum profético que uma mulher sábia pode fazer pra aquela época e o povo judeu é salvo nós colocamos o nome da nossa filha não de Esther mas no nome hebraico que é Hadassah porque que as vezes nós não compreendemos que o tempo que nós estamos vivendo o sofrimento ou a capacitação ou mesmo o regozijo não existe em propósito de Deus quando o presidente Donald Trump estava no poder ele deu o perdão pra esse homem eu vi esse homem chegar num jato particular que um outro judeu deu pra ele ir e ele chegou no país de Israel já velho passou a vida toda na cadeia por uma informação que ele deu pra salvar o seu povo e quando ele desceu do avião ele se agachou o primeiro ministro de Israel naquele tempo Benjamin Nathanahou veio pra cumprimentar levantou a mão pra cumprimentar ele ele não cumprimentou ele ajoelhou beijou o chão levantou as mãos pros céus e falou o Senhor pode me levar porque eu pisei na terra que o Senhor usou pra minha vida pra me ajudar a salvar um homem que não viveu o seu tempo irmãos muitos de nós estamos fazendo como Pedro tirando a espada e metendo espada na orelha de gente aí pra cima e pra baixo achando que os recursos humanos achando que as nossas sabedorias humanas achando que as nossas forças humanas estão resolvendo problemas e trazendo paz não está porque o único que pode trazer a paz essa paz não é pro mundo eu não vim trazer a paz a terra mas eu vim trazer pra pessoas e é por isso que as maiores angústias que eu vivi na minha vida junto com a minha família as vezes olhando pro lado achando que não tinha escapatório olhando pro outro achando que não ia dar certo mas no fundo no fundo nós olhávamos e conseguimos regozijar estar em paz tem muitas pessoas que tem dinheiro pode ir pra onde quiser pode fazer o que quiser mas não consegue dormir nem sequer uma noite se não tomar medicamento porque não tem paz sabe por quê? essa pregação nos ensina está buscando a paz de forma errada números capítulo 6 lá no finalzinho Deus ensina pra Moisés e nós não tomamos posse disso nós não tomamos posse disso Deus fala assim pra Moisés quando você despedir meu povo despeça dessa maneira que o Senhor te abençoe que o Senhor faça resplandecer sobre ti a misericórdia e te dê a xalom diga comigo xalom a paz que excede todo entendimento proteção saúde prosperidade ela é uma completude de paz que nós não conseguimos através de negociações da força do próprio dar quantas pessoas nós vimos na história e nos tempos atuais não tem como eu fazer essa pregação e não trazer a menção de um homem que eu incluo pelo que eu conheço e pelo que eu andei nessas palavras está aniversariando hoje apóstolo divino homem que por testemunhos já viu coisas financeiras acontecer de arrebentar a vida dele e ele virá pra família podendo fazer toda a forma que está nas leis pra poder reivindicar por direito lutar é meu eu vou lutar mas não dar as mãos e orar se Deus quer assim que Deus abençoe e na história que ele conta até algumas das famílias mas não sei o que mas não foi Deus que e passa um ano passa dois anos se nada acontecer eu tenho certeza ele estaria firme na fé por uma paz que excede todo o entendimento esperando pela eternidade mas agora escute algo em cima do testemunho que eu coloquei o nome do apóstolo divino quando nós fazemos movidos pela eternidade escuta isso diga assim comigo meu Deus pega essa frase quando eu faço movido pela eternidade eu colho na atualidade vai lá na casa do apóstolo divino fazer uma visita para ele para ver se você sai sem alguma coisa de lá ele te abençoa a apóstola Maria Rita te abençoa com queijo com doce com ovo com farofinha com giló com abraço com oração com tudo e você vai pisar em um lugar próspero mas existe decisões do passado que não foi momentâneas mas foi eterno Deus te abençoe apóstolo divino já mandei mensagem já tentei ligar e a última que eu mandei eu falei que se não atender eu vou chegar aí pode esperar por que que eu estou dizendo isso? porque eu sou o primeiro que por muito tempo estou tentando guerrear com as próprias mãos com as próprias partes abre a sua bíblia junto comigo ó dois minutos para acabar a palavra misericórdia vocês querem no cairosa ou no crono João capítulo 12 versos 47 meu Deus eu não posso fazer isso mas eu tenho vontade de falar assim pessoal quando você me chamar para pregar não põe 30 minutos não porque eu não dou conta ô pastor Marcio você hoje eu achei lindo você é coordenador de algo que é espiritual é o seu dom você faz isso isso é fantástico mas eu sinto no meu coração que eu tenho um dom e eu não sei se as pessoas falam demais não sei o que é cansativo mas eu não dou conta parece que vai fluindo e eu gosto de ir explicando eu vou explicando vou falando porque cada um vai na onde que Deus escolhe mas na hora que falar assim então tá pastor Marcio mas só age aqui parece que tira um pedaço não tira meu Deus como que eu vou mas a gente respeita os protocolos olha o que a palavra do Senhor diz todo mundo abriu eu quero ler com vocês essa aqui eu não quero ler só não amém vamos ler junto João 12 capítulo 12 versos 47 aos 50 e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer eu não julgo olha aqui pra mim rapidão irmão isso aqui isso aqui é eternidade eu não vou usar você eu vou falar só eu ah mas quando a gente vira não vou dizer estudioso mas a gente começa a orar a gente começa a frequentar uma igreja seja católica seja espírito e a gente começa a entender umas faisquinhas do que Jesus faz aí uma pessoa fala uma bobeira a primeira coisa que a gente faz é isso julgar Jesus está dizendo aqui presta atenção aquele que não crer eu não julgo porque eu vim não para julgar o mundo presta atenção Jesus lá atrás falou eu não vim trazer paz pro mundo eu não vim trazer paz pra essa terra agora ele está falando eu não vim julgar esse mundo esse mundo não me quer ele está sendo claro aquele que não crer em mim é porque não me quer se não me quer eu não vou ficar incomodando vai viver a vida de vocês Jesus está falando isso claramente logicamente que ele tem plano de salvação para todos mas Apocalipse capítulo 3 diz que eis que estou aquele que abrir eu entrarei e cearei com ele aquele que ele não abrir Jesus tem a misericórdia vamos voltar eu não vim pra julgar o mundo mas eu vim pra salvar você está entendendo diferença entre trazer paz e salvação eu estou só te falando o seguinte que talvez a salvação ela não vai combinar com a paz a salvação talvez não vai combinar com a paz mas não é a paz eterna eu estou falando da paz mundana a paz do relógio que nós marcamos o tempo talvez muitos de vocês vai fazer uma consulta de rotina daqui uns dias e vai voltar de lá com um diagnóstico muito ruim e você vai falar assim a minha paz acabou mas quem tirou a sua salvação vai morrer salvo se tiver que morrer daquele jeito vai morrer salvo isso é motivo de alegria não é motivo de chegar e achar que aquilo ali é uma desgraça que aquilo ali não eu só preciso entender que o propósito de Deus vai se cumprir na minha vida ele não veio trazer a paz pro mundo mas ele veio trazer a salvação salvação é eternidade acordo de paz momentaneamente gente, tem gente que mente num negócio pra tirar uma casquinha porque senão perde uma venda acha melhor ganhar uma venda do que manter a salvação e aí vai presta atenção quem me rejeitar a mim e não perceber as minhas palavras já tem quem o julgue a palavra tenho pregado que tenho pregado essa há de julgar no último dia porque eu não tenho falado de mim mesmo mas o pai que me enviou ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar presta atenção eu amo a palavra de Deus eu amo e às vezes eu assisto filme eu gosto muito de filme eu não entendo eu volto assisto de novo volto assisto de novo não entendi aí eu tenho uns amigos que gostam de cinema eu li para ele cara eu não entendi aquilo ali eu faço isso com tudo mas com a palavra de Deus eu ainda vou mais longe eu tenho vezes que para me pregar eu leio um capítulo ou um versículo trinta vezes porque não é só uma questão de eu ler eu tenho que explodir aquilo dentro de mim eu ando em Jerusalém eu ando eu fui lendo esse versículo e eu fui vendo Jesus falar presta atenção eu não vim fazer isso eu vim trazer salvação e as palavras que eu digo não foi eu que disse mas foi meu pai que me enviou que mandou eu dizer presta atenção irmãos quantas vezes eu e você entra num lugar e nós abrimos a nossa boca e não falamos o que Deus quer que fale por quê? porque a gente fica com medo de decepcionar pessoas mas não tem medo de decepcionar aquele que mandou falar outra coisa é de jeito mas eu vou falar isso para essa pessoa? mas a pessoa vai me demolir ela vai me destruir ela é mais poderosa que eu ela tem mais dinheiro que eu ela tem mais estado que eu ela é crente há mais tempo que eu ah eu vou falar isso ah mas é o apóstolo Tainá quantas vezes meu amigo Maurício com sabedoria e ele pensa que a gente não percebe né Davi ele vai chegando e lá no final ele entrega algo para nós para vermos que precisa ser corrigido mas do jeitinho dele mas não negocia o que Deus quer que seja falado escute algo que isso vai mudar o destino da tua vida e da minha vida não para esse tempo mas para a eternidade Jesus ele só falou as palavras que o pai mandou ele dizer qual as palavras que o pai manda eu e você dizer não tem outra forma de nós aprendermos se nós não debruçarmos na palavra de Deus você a partir de hoje você ama ver outras pessoas falando mas cada pessoa que fala da palavra de Deus talvez ela não entregue o percentual por completo porque cada pessoa tem seu jeito tem seu testemunho e tem as suas coisinhas que ela quer colocar na mensagem é por isso que a Bíblia falava de um povo chamado os bereanos porque eles sentavam ouviam a palavra e antes de levantar a mão e dar um glória a Deus conjuntura minha eles iam lá e verificavam ah isso aqui está na Bíblia glória a Deus o que Jesus está falando é o seguinte em mim vocês podem confiar porque eu só vim falar o que o pai mandou eu falar e essas palavras é a que vai fazer a condenação ou o juízo mas tem o final desse versículo olha que espetacular quando Jesus acaba de falar assim ele me enviou e me deu mandamento sobre o que eu hei de dizer e sobre o que eu hei de falar aí olha que trem lindo olha que coisa maravilhosa e sei que o seu mandamento tem alguma Bíblia que alguém consegue completar isso aí para dizer que eu não estou inventando aqui que o seu mandamento é tudo que você pode aprender nesse mundo vai fazer você conquistar nesse mundo mas só o que Deus tem para ensinar que é os mandamentos dele pode te trazer vida eterna vamos parar pode aplaudir o Senhor ah você está falando com uma pessoa que quer ser bem sucedida irmão eu quero ser bem sucedido em todas as áreas da minha vida mais do que eu já sou mas se eu não for fique você sabendo que eu já vivo a plenitude de Deus porque eu sei que eu não quero para agora a minha visão está mudando glória a Deus por isso que Deus tem liberdade para trabalhar no meu coração esses dias eu buscando com intensidade Senhor mas o que eu sei fazer nessa vida me ilumina me ilumina me ilumina eu sei pescar irmão do mesmo jeitinho que eu gostava lá naquele tempo eu gosto até hoje Pedro foi para lá esse mês ano passado e fez uma inveja santa em nós nós vamos lá esse ano já que aproveitar a mensagem que está com o coração aberto mas nós somos um povo bom nós somos do mesmo jeitinho que meu pai era eu estou falando isso porque eu conheci meu pai ele não passava do mas eu sou bom de pescaria de rancho de ficar até de noite contando história é uma benção e eu falando Deus o que eu sou bom qual que é o propósito da minha vida o que eu sou bom qual que é o propósito da minha vida o que eu sou bom qual que é o propósito da minha vida faz você aí vai o que eu sou bom fala qual que é o propósito da minha vida o que eu sou bom qual que é o propósito da minha vida Sabe o que isso aí vai te ajudar? Nada. Nada. Sabe o que vai te ajudar você a fazer um curso? Nada. Porque quando a gente tem um propósito de vida, a gente primeiro tem que entender se ele é de vida eterna ou se ele é de vida terrena. Se ele for de vida terrena, vamos seguir os cultos, vamos seguir esse pessoal que vai dar certo. Mas se ele for eterno, a Bíblia diz que não há nenhum intercessor, nenhum intermediador entre você e Deus. Só Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se você começar a dobrar seus joelhos, orar, se você começar a ler a palavra, se você começar a abrir o seu coração, ele vai explodir em você. Qual é o propósito eterno da sua vida? O que você tem que fazer? Por onde você tem que andar? Por que você passa por tristeza? Por que você passa por aflição? Ele vai enviar o Consolador, o Espírito da Verdade. Aquele no qual ele foi, mas diz que não nos deixaria o orco. O Espírito Santo de Deus, que ele mesmo diz, o mundo não pode o ter. Estão lembrados? Não vim trazer paz ao... Esse Espírito, o próprio Senhor diz, pastora, o mundo não pode o ter. O Espírito da Verdade. E se o mandamento de Deus é vida eterna, Ele diz assim, portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Sabe qual é o propósito da minha vida? Falar o que o Pai tem lhe revelado. Eu já estou fazendo tantas conciliações aqui, ao altar. E ontem eu fiquei tão grave com o apóstolo Confio. Quem estava aqui ontem? Porque é uma série, botou para a gente pregar. Aí, revela-me o Pai, né? Mostra-me o Pai. Eu aposto no Confio, usou todos os versículos ontem. Eu pensava, já comecei a fazer o sermão, falei, eu vou usar esse. Ele pegava e falava. Aí falei, eu vou usar esse. Ele pegava e falava. Eu falei, meu Deus, vai chegar a minha vez, o que é que eu vou falar? Aí Jesus falou assim, você vai mostrar o Pai? Falou o que Ele tem falado no seu coração. Se Jesus disse, eu não falei de mim, mas eu falei do Pai. E os mandamentos do Pai são a eternidade. Tudo que eu te falar para te levar para a eternidade com Deus, eu estou te revelando, Pai. Fique de pé. Eu quero orar pela sua vida. Para quem não anotou e não entendeu, essa palavra é paz. Viver em paz. Quem quer viver em paz? Eu achava meio... sem nexo. Vou usar o termo estúpido. Quando eu passava e vi, um dos caras das famílias, que é uma das maiores empreendedoras do Brasil, foi, eu não sei como é que está hoje, eu vou viajando com uma pessoa que mexe com sistemas de transporte, ele falou que parece que essa empresa... Eu não sei. Não vou falar aqui, eu vou estar falando do governo. Mas o slogan dela é assim. Esse menino que mexe com o transporte aí e entende um pouco de logística, vai lembrar disso. E você que já dirigiu na estrada, fala bem assim a logo dela. Paz, perdão, guerra é paz na... E eu falava isso porque tem lógica. Até eu ter visto essa palavra. Porque... Guerra... Guerra... É algo que é para trazer salvação. Homens de Deus, que Efésios fala que foram homens que o mundo não foi digno. Se você ver as biografias deles na própria Bíblia, praticamente a gente não vê um momento, uma palavra, da grande maioria, que eles viveram em paz. Era só guerra. Era só guerra. Mas em nenhuma hora, a gente vê falar que eles pereceram, que estão ardendo no fogo do inferno. porque eles tiveram vida eterna. Há uma grande diferença entre eu e você querer paz no tempo que nós vivemos. E nós olharmos para a eternidade e falar, eu vou morar com Cristo na eternidade. R.E. Soares abre o programa dele, eu acho que até hoje, faz tempo que eu não assisto, mas, meu Deus, que benção que é. Se vocês nunca assistiram, assistam. Eu quero estar com Cristo, lutar, se travar. Por quê? Porque Cristo não veio trazer a paz para o mundo, Ele veio trazer a espada. Você está entendendo isso? Você está vendo quantas vezes que nós fomos igual Pedro, arrancamos a espada de pastora Anísio e saímos metendo espada e Jesus está falando, ô, meu amigo, guarda essa espada. Pastora Miriam, não é essa espada, a sua espada é essa aqui. Deus vai na frente. Você está entendendo? A minha vida está mudada, a tua vida está mudada, talvez nós não vamos ter tanta paz, como o povo está falando que é para a gente ter. Talvez Deus dá uns gostinhos de paz, mas uma coisa eu posso afirmar, a salvação, essa você vai ter para a eternidade. Ninguém, ninguém pode te arrancar isso. pode colocar uma arma na tua cabeça, pode te jogar numa copa de leões, pode te colocar num lustre e botar piche de você e tocar fogo, como o Nero fez com os cristões, pode te colocar numa arena com as maiores feras, com os gladiadores, pode te roubar a paz, mas a vida eterna, ninguém tem poder para te roubar. Porque se mexer com você sobre isso, tem uma espada que vai agir ao teu favor. Eu queria falar mais, muito mais, mas eu vou orar por você, e Deus dando a oportunidade, nós vamos fazer a parte de BDC, mas eu fiz o meu melhor. não vamos colocar nossa energia aonde não precisa ser colocada. E não vamos dar desculpas de fraquezas aonde apontar para a eternidade. Eu e você fomos feitos para a eternidade. Está difícil? Está difícil? A sua vida está difícil? não se turma o vosso paz, porque a sua vida está difícil para esse momento, mas você vai ter uma eternidade de gozo, de regozio e, sobretudo, de paz. Enquanto a Vespa Laura sobe, feche seus olhos e faça sua oração a Deus. Em nome de Jesus, que Ele possa ter misericórdia das nossas vidas. Que Ele possa entregar, através do Seu amor, a verdadeira paz que é sete todo entendimento humano e nos leve a viver dias no qual a salvação será a certeza sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! E sim, esse é o meu filho que Deus tem preparado pra viver na eternidade. Amém? Glória a Deus! Gente, tá tão bom que eu fiquei achando tão ligeiro, não foi? Ah, meu Deus, pra que que acabou? Aleluia, Jesus! Aqui tem algumas empresárias que foram visitadas essa semana por algumas moças daqui. Glória a Deus! Aleluia! Tem mais algum empresário que foi visitado essa semana? Amém! a Agna e a Simone que visitaram. Acompanha ela até aqui, venha cá, por favor, se ela não se importa, nós faremos orar por vocês. Amém? Amém? Olha, e eu não sei, eu só abençoei as meninas para estarem visitando a empresa de vocês. Mas uma coisa eu sei, o Senhor esteve lá com elas. e vocês podem confiar, porque quando Deus quer agir, quando você recorre a Ele, você tem resposta. Deus está com vocês. Deus vai fazer algo extraordinário no seu negócio, na sua empresa lá. Amém? E eu gostaria de pedir que a Simone fizesse essa oração. Amém? Vamos colocar nossas mãos. Gente, se alguém é empresário aqui, quer receber uma visita, nós temos umas pessoas disponíveis. Nós vamos ter o ministério aqui para os empresários, mas nós já começamos aqui, nós temos pessoas que estão disponibilizando o seu tempo para visitar empresários, estar orando a sua empresa. E nós aqui também oramos todo dia de manhã e oramos também a tarde, a hora que nós estamos aqui pela empresa de vocês, por vocês, pela família de vocês. Amém? Amém? Senhor Deus, estenda as suas mãos para cá, por favor. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio, o nosso socorro presente. Nós estamos aqui, ó Pai, nessa tarde, declarando que o Senhor é o nosso Deus amado. E eu venho colocar diante de Ti, Senhor, a vida da Jaqueline, a vida da Cíntia. E eu sei, ó Deus, que o Senhor hoje está alegre, porque elas estão na Tua casa. E o mais, ó Deus, o Senhor fará. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu declaro agora a bênção do Senhor estará com elas. E tudo aquilo, ó Pai, que se levantou, vai cair por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que levantou para roubar toda a Tua alegria, para roubar a Tua paz, para roubar, ó Pai, a Tua esperança, para roubar a certeza que o Senhor é um Deus que ressuscitou no terceiro dia. Vai cair por terra agora em nome de Jesus. E eu declaro, ó Deus, que a paz do Senhor estará naquele lugar, estará no lar, estará nas Tuas empresas, porque o Senhor tem grandes planos. E a palavra do Senhor, ó Pai, será dita naquele lugar de uma forma diferente. E o Teu, ó Pai, Sua presença suave estará naquele lugar. E elas vão dizer, o Senhor está aqui. Eu vou vivendo milagres, e elas vão poder testemunhar, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem feito, vai fazer, tanto no presente como no futuro. E eu entrego as duas no Teu altar agora, Pai, pedindo ao Senhor que os Teus anjos agora se acampem, ó Deus, ao redor. Tô, quantos necessários for, protegendo, livrando, guerreando por elas, porque é o Senhor que dá a grande vitória, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, Pai, eu apresento a vida da Tânia, Senhor Deus, a vida da Ti, Senhor. Pai, elas não podem estar aqui, Senhor, mas eu creio, Deus, que o Senhor já está lá cuidando da vida delas, Pai. Que o Senhor possa, Deus, Deus, muda a história delas, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, cada dia, Deus, falar com elas, toda manhã, toda tarde, Deus, porque não foi igual, Senhor, essa visita, essa oração, essa campanha, Deus. E eu creio, Deus, que a partir de hoje as coisas estão mudando, ela vai lá na empresa delas, Pai. Eu creio, Deus, que elas vão estar aqui conosco, Senhor, porque o Senhor é o Deus da providência, o Senhor é o Deus que abre portas, onde que não tem portas, meu Deus. Pai, desde já nós te agradecemos pela vida delas, Pai. Cuida delas, Pai, que elas possam, Senhor, sentir, Deus, porque elas possam, como a palavra foi falada aqui, Senhor, primeiro lugar, Deus, a salvação, Deus, que elas possam ser alcançadas pelo Seu amor e nós já te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amém. Gente, tem aqui alguém que nunca confessou a Jesus, que nunca disse, eu aceito Jesus como meu Salvador, que nunca ficou crente, tem alguém aqui que ainda não conhece Jesus? Tem alguém que não conhece Jesus aqui, não se declarou ainda? Tem? Oh, glória a Deus, todo mundo aqui é crente, olha que bênção, glória a Deus, aleluia Jesus, aleluia Jesus, nós já estamos terminando, eu vou pedir a pastora Mônica para subir aqui, a pastora Miria, aleluia Jesus, o pastor Márcio, aleluia Jesus, cadê, quem mais está no louvor? Gente, nós ainda vamos cantar parabéns para o pastor, para o apóstolo, sobe aqui, irmão Anísio, o Senhor vai fazer oração pelo apóstolo divino, hoje é aniversário do apóstolo divino e nós vamos cantar parabéns para eles, para ele, e vamos fazer oração para ele, amém? Glória a Deus, ele não está saindo de casa, então, por isso que eles não vêm e eram mais na tarde da bênção, amém? Cadê o decreto? Quem está com decreto? Aleluia Jesus, quem está com decreto, por favor, me dá um aí, gente, quem está na, na sétima semana? Quem está na sexta semana? Quem está, obrigada, quem está na quinta semana? Glória a Deus, quem está na quarta semana? Quem está na terceira semana? Aleluias! Quem está na segunda semana? Glória a Deus, quem quer começar uma campanha hoje? Amém! a nossa, é, já entregou, né? Obrigada, Sueliane, que Deus abençoe, a pastora Mônica vai orar pela caixinha, a pastora Miria vai orar pelos decretos, o irmão Anísio, cadê o irmão Anísio? Aqui, o irmão Anísio vai orar pelo apóstolo, vamos chegar mais para cá, por favor, vai orar pelo apóstolo divino, aleluia, que não tem ninguém, nós vamos cantar mesmo é no gogó, parabéns, é? Ah, mas o Marquinhos está aqui para ajudar, né? Amém, Jesus? Gente, vocês não estão entendendo, a virada de chave que Deus fez nas nossas vidas hoje, venham mais a tarde da bênção, nós estamos saindo aqui cheios do Espírito Santo, nós estamos saindo aqui com certeza, que nós podemos guerrear aqui, nós podemos ter dificuldade, mas uma coisa, nós temos certeza, da nossa vida eterna, amém? Isso está me deixando muito à vontade, eu, ah, que interessa, se eu estou padecendo aqui, mas eu estou nos pés do Senhor, eu creio no que o Senhor manda eu fazer, eu creio que o Senhor vai fazer na minha vida, amém? Glória a Deus, e, ah, tá, deixa eu ver aqui, o, eu vou pedir para o apóstolo Tainã fazer uma oração, não é apóstolo Tainã não, pastor Gilton, sobe aqui rapidinho, rapidinho, eu quero que o pastor Gilton faça uma oração hoje, para as pessoas que estão aqui, que estão desempregadas, oi Renatinha, deu tudo certo lá, minha sapatinha de fogo está ali, mas hoje ela teve que buscar, não deu para fazer a oração, eu quero, o pastor Gilton, ele é o pastor dos jovens, ele vai fazer uma oração aqui, você que está desempregado, você que está com uma causa na justiça para receber, você que tem até o FGTS, que vai começar a ser paga agora, já teve gente aqui que aconteceu milagre, já recebeu, como a Gerlani recebeu, qualquer coisa sua que estiver empancada, que estiver presa, que estiver amarrado, no sentido financeiro da sua vida, o pastor Gilton vai fazer uma oração hoje, e vocês vão ver, e nós iremos ter notícias, amanhã, é quinta, sexta, até sexta, nós vamos ter uma virada de chave, na nossa vida financeira, porque Deus também gosta, que nós cumpramos com nossas obrigações, pagamos nosso aluguel em dia, que a gente até ajuda o nosso irmão, com o que nós ganhamos, então essa oração, desde cedo, que Deus está colocando no meu coração, que nós orássemos hoje, na tarde da bênção, pelas pessoas, que estão precisando de um milagre financeiro, amém? e o pastor Gilton vai orar, o pastor Márcio, ele vai estar orando, pela vida dos missionários, pela vida das pessoas, que saem daqui, que vão sair, que muitos vão sair ainda, para pregar o evangelho, e em seguida, depois de cantar parabéns, antes de cantar parabéns, depois que todo mundo orar, o apóstolo Tainã vai fazer a última oração, vai nos dar a bênção apostólica, e aí depois nós vamos cantar parabéns, aí nós vamos embora para casa, olha, está terminando, uns 10 minutos depois, mas hoje assim, foi quando o Espírito Santo manda, como é que você vai dizer, para o Espírito Santo, eu vou parar, não tem jeito, né gente, então, mas nós vamos tentar, cumprir o nosso horário, 5h30, 15h para 6h, amém? Amém, vamos estender nossas mãos, para esses pedidos de oração, aqui tem um pedido especial, para o pai também, do Cleomar, que está com diagnóstico de câncer, mas nosso Deus, é um Deus de milagres, e de cura, amém? Pai, nós apresentamos aqui, diante do Senhor, cada pedido de oração, Senhor, Senhor, nós sabemos as vezes, que com lágrimas, Senhor, com dor no coração, Senhor, muitas pessoas, estão passando provações, mas Senhor, nós pedimos agora, que o Senhor olhe, para cada pedido, Senhor, e nós declaramos, Senhor, que nós teremos testemunhas, Senhor, de tudo que o Senhor vai fazer, Senhor, nós vamos falar, Senhor, os milagres, é para falar da Tua bondade, do Teu amor, e do Deus que nós servimos, nós pedimos que o Senhor visita aqui, cada pedido, Senhor, que seja na saúde, que seja na família, que seja financeiro, Senhor, que o Senhor possa agora, estar abrindo as portas, trazendo a cura, trazendo a libertação, trazendo a restauração, Senhor, de cada pedido, para a honra e glória do Senhor, amém? Pai, estamos aqui, Senhor, Te entregando agora, Pai, esse decreto, Senhor, sobre os propósitos e pedidos, Senhor, que cada um fez, faz, e hoje vai fazer aqui, Pai, Senhor, que Tu venha atender, Senhor, cada um, Pai, perante a Tua presença, Senhor, se for falta de emprego, curas, milagres, Senhor, renovação, Senhor, de aliança contigo, Senhor, que Tu venha, Senhor, atender, Pai, conforme a Tua vontade, porque a Tua palavra diz que a Tua vontade, ela é boa, perfeita, e agradável, Pai, Pai, que possamos estar, Senhor, primeiramente, Senhor, no propósito, que é a Te adorar, Te bendizer o Teu santo nome, independente das circunstâncias, independente, Senhor, às vezes, das nossas falhas, Pai, mas que Tu venha, Senhor, nessa tarde, Senhor, abençoar cada decreto, levanta-se o Seu decreto para cima, em nome de Jesus, e Senhor, que Tu venha, Senhor, olhar, Senhor, para cada mão levantada com o Seu decreto, Senhor, nós Te pedimos, Senhor, uma unção, Pai, neste dia, nessa tarde, Senhor, uma unção de paz, de alegria, Pai, para que possamos, cada dia, confiar mais em Ti, Senhor, no Teu propósito, para as nossas vidas, Pai, eu Te peço, e Te agradeço, agora, Pai, para a honra e glória, do Teu santo nome, Jesus, Amém, Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse momento, Pai, em gratidão, nós já Te agradecemos, Senhor, por essa palavra tão linda, Pai, que com certeza, vai fazer a diferença, nas nossas vidas, pedimos a Deus, nesse momento, que o Senhor possa abrir, portas, que somente o Senhor, pode abrir, ó Deus, e fechar portas, que somente o Senhor, pode fechar, eu oro agora, por todo aquele irmão, ó Pai, irmã, por todo aquele, aquele que está, confiando no Senhor, por uma porta de emprego, por uma mudança de vida, Senhor, a abençoa agora, em nome de Jesus, que possa hoje, virar uma chave, Pai, sobre essa vida, sobre essa casa, e sobre essa família, ó Pai, em nome de Jesus, assim nós oramos Senhor, faz o milagre, ó Pai, nesta hora, Senhor Jesus, o milagre, urgente, sobre a vida, dos Teus filhos, assim já agradecemos, ó Pai. Amém, Shalom. Preciso fazer um comentário, eu estava ali sentado, e Deus falou muito comigo, vocês lembram, lá quando vocês estavam no colégio, estudaram lá em física, movimento uniformemente variado, move, que ali fala que tempo é o quê? Ninguém, né? Tempo é espaço, e espaço, distância, e o meu entendimento, tempo além de espaço, é temperatura, porque a distância que eu estou de Deus, determina a temperatura que eu estou, então se eu estou distante de Deus, eu estou frio, se eu estou próximo de Deus, eu estou quente, e é isso que você fez aqui, se incendiou todo mundo aqui, a gente só dá aquilo que tem. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Deus, pela oportunidade, Pai, de estar aqui na tua casa, de ouvir a tua palavra, Pai, eu quero também, Pai, pedir, por todo aquele, que, teve um entendimento, Senhor, de cumprir o I, de cumprir aquilo, que o Senhor já determinou, no seu coração, que é levar a tua palavra, que é levar o teu reino, para aqueles locais mais distantes, Deus, Pai, no nome de Jesus, que todo aquele, que teve o entendimento, de sair ao campo, para fazer missão, Pai, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor, possa estar com cada uma, dessas pessoas, Pai, dando além do sustento espiritual, sustento financeiro, Pai, porque a missão, no campo, a missão, nesse mundo afora, é pesada, é árdua, mas ela é, ela é gratificante, Deus, que, que cada missionário, Pai, que estiver no campo, seja resposta, para as pessoas que precisam, Deus, Pai, que não falte, Pai, que não falte cobertura espiritual, na vida dessas pessoas, e que no nome de Jesus, o Senhor, possa ser, é, gratificado, Pai, o Senhor, possa ser recompensado, por tudo aquilo, que esses missionários, estão fazendo, no nome do Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus, é assim que eu oro, e já te agradeço, amém. Xalão, igreja, apóstolo divino, vamos voltar lá, em 2002, quando o apóstolo, Sérgio Paulo, nos deu a incumbência, de ler a Bíblia, em três dias, nos feriados, de carnaval, de 2002, e a gente lia, em dupla, e eu tive o privilégio, de ler a Bíblia, junto com o Senhor, o Senhor, deve se lembrar disso, e lá em Gata, o Senhor lembra, que o Senhor leu, ser exemplo, dos fiéis, no trato, na palavra, no amor, e assim por diante, daquele dia, até hoje, o Senhor, tem sido meu exemplo, quero declarar, apóstolo divino, nessa data especial, do seu aniversário, o qual eu tive, estou tendo o privilégio, de ser escolhido aqui, para orar para o Senhor, quero declarar, de coração, o tanto que eu a amo, que o Senhor, é o meu exemplo, e eu sou, o seu discípulo, apesar de tantas coisas, que vem acontecendo, a gente está, distante um do outro, mas lembre, que o Senhor está aqui, no meu coração, eu a amo o Senhor, Pai, sabemos que o Senhor, é um Deus misericordioso, um Deus zeloso, um Deus bondoso, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, que o Senhor, abençoe, o apóstolo divino, especialmente, neste dia, que é um dia, especial na vida dele, e o que o Senhor, dê, longa aminidade, de vida, saúde, de paz, e muita benção, e prosperidade, e muita sabedoria, e cada dia, o Senhor, faça com o coração, que o Senhor, botou nele, a cada dia, tenha, mais amor, pelo próximo, e que, o Senhor, continua sendo, esse exemplo, para nós todos, em nome de Jesus, assim, o abençoe, para a honra e glória, do nome de Jesus, amém. Apóstolo divino, a tarde da benção, lhe ama, parabéns, todos nós aqui, queremos desejar o Senhor, parabéns, que Deus abençoe, estamos com saudades, que o Senhor, esteja a sua mão para cá, que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde, a verdadeira paz, que está, esperando nós, na eternidade, dentro do teu coração, que a partir de hoje, a consolação, que vem desse Deus, possa te alcançar, resplandecer no teu rosto, a misericórdia, e a xalão, te acompanhe, por onde, você passar, vão em paz, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Aleluia gente, boa noite, que Deus abençoe, até quarta-feira, em nome de Jesus. Amém.